Vida de estudante é assim, correria, livros na mão, tempo apertado, espera na parada de ônibus, ufa e lá vem ele. E não é que tem até trenzinho? Agora imagine 20 mil alunos de uma vez só em um único local. A SBPC tá assim, cheia de alunos de todo o país, com uma história mais interessante que a outra. Essa aí veio de longe. Depois de 30 horas de viagem, de busão mesmo, várias paradas, mas enfim, chegamos, né? O Puxo tá trazendo meu trabalho e expondo justamente algumas coisas que acontecem no Maranhão, enfim, São Luís e é isso. Tá valendo a pena então? Tá valendo, com certeza. Conhecimento vale a pena, né? Da Paraíba veio Francisco e sua turma. Chegamos aqui pela madrugada e foi uma aventura, né? Uma estrada muito perigosa, a gente veio sofrendo muitos riscos de assalto. Foi uma aventura em tanto, uma experiência em tanto a mais. Tem gente que já cansou até de se perder. Aqui na universidade, muito. Ontem a gente andou, a universidade todinha procurando um local, é muito grande aqui. Encontro entre universitários não tem outra. A amizade acontece fácil e tudo é motivo de diversão. Alojamento não é problema. Primeira vez que eu venho no alojamento e me arrependi das outras vezes não ficar no alojamento. Porque é legal, você interage mais fácil com as pessoas.